Oi, oi criatura! E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você unhas decoradas para noivas tradicionais. Uma decoração bem simples e delicada. Como material, usei um pincel bem fininho e um boleador pequeno. Usei dois esmaltes, um perolado e um branco cremoso bem clarinho. Todos vão estar aqui na descrição abaixo. Para iniciar a francesinha gravata, vou usar tinta de tecido branco e vou fazer dois riscos na diagonal. Depois eu vou preencher a ponta da unha com a tinta branca. Lembrando que todo esse processo deve ser feito nas demais unhas. E assim ficaram todas as unhas com francesinhas gravata. Agora eu vou fazer uma filha única, uma florzinha bem pequenininha, branca e três pontinhos em cada lado. Com a tinta de tecido prata, vou fazer o miolo da florzinha, uma bolinha bem pequenininha. Espera essa tinta toda ficar seca para aplicar uma camada de extra brilho. E assim a decoração está toda finalizada. Olha quanta amiguice! Nessas unhas criatura ficou tão linda e fofa! Para noivas tradicionais, a francesinha não tem erro, seja ela de qualquer formato. Fica linda demais! E você? O que achou dessa decoração? Usaria no seu casamento, no seu noivado? Conta para mim! Deixe seu comentário aqui abaixo. Então, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal. E aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais. Lembrando que toda semana tem vídeo novo! Tchau!